Antes de qualquer coisa, eu queria pedir desculpas pra você, que a gente vai cortar esse vídeo bastante, porque tá tendo obra aqui do lado de fora, então tá tendo muito barulho, muito barulho. É impossível de gravar. A gente não tem conseguido gravar os vídeos aqui, inclusive, porque a gente não tem um microfone direcional, né? Nem funcionaria aqui, a gente até tentou comprar. Mas, assim, desculpa desde já se a gente tiver que fazer um vídeo curto, porque a gente tem que fazer entre os buracos, né? Que a própria obra deixa pra gente. Então, por favor, peça desculpas desde já. Hoje, aqui nesse vídeo, a gente vai falar de um filme chamado Amor Sem Medida, que é um filme brasileiro que tá estreando hoje no catálogo da Netflix, que é estrelado pelo Leandro Hassum e pela Juliana Paz. É um filme de comédia romântica que também tem ali algumas mensagenzinhas a respeito de superar obstáculos, né? O amor supera obstáculos, supera barreiras. A gente tem uma opinião sobre o filme e queria falar com você também algumas curiosidades a respeito de como esse filme foi feito, porque o Leandro Hassum interpreta um cara de 1,5m no filme, só que ele tem 1,80m. A gente tem aí algumas curiosidades pra contar pra você. Se você quiser saber mais sobre esse filme, então, por favor, fique com a gente. Amor Sem Medida Costa, Araújo e Luciano Patrick. A produção executiva também ficou com o Luciano Patrick, com a Andresa de Faria e com a Nicole Wex. O longo acompanha a história de Ivana e Ricardo, que são interpretados aqui por Juliana Paz e Leandro Hassum. O filme começa mostrando a rotina da advogada Ivana Cornejo, uma divorciada, né, que tá com a vida amorosa completamente parada. Um dia, num dia de muita correria, né, de muito estresse, ela acaba perdendo o celular e fica desesperada. Só que um homem consegue encontrar o celular e consegue também entrar em contato com ela pra poder entregar o aparelho. Ivana, então, aceita se encontrar com o Ricardo Leão, que é o homem que encontrou o celular dela, pra poder tomar um café com ele e pegar o celular de volta. O cara é carismático, todo mundo gosta dele, ele é um amor de pessoa, vamos dizer assim, né. Só que ele tem um metro e meio de altura. Ele é pequenininho e a Ivana é muito grande. Os dois passam a se conhecer melhor e, conforme o tempo passa, eles precisam enfrentar os obstáculos que a sociedade impõe, né, vamos dizer assim, por conta da baixa estatura do Ricardo. E também outros problemas que vão aparecendo pelo caminho, como, por exemplo, uma sogra mal-humorada, o ex-marido dela, que é um cara muito malandro e etc e tal. São vários percalços que esses dois precisam enfrentar pra poder ficar juntos. Nesse filme foram usados diversos efeitos especiais pra fazer o Leandro Hassum, que é um cara grande, mais de um metro e oitenta, ficar pequeno perto da Juliana Paes. Ele mesmo contou numa entrevista recentemente que ele precisou fazer algumas cenas de joelhos, né, que nem o Didi Mocó ficava de joelho quando fazia o Anão nos Trapalhões, se você é da minha idade, você vai lembrar do que eu tô falando. Mas, enfim, em outras cenas também ele precisou usar a tela verde, com a atriz, né, com a Juliana Paes dando o texto atrás da câmera, e depois ela faz a cena de novo, só que ela é inserida digitalmente sem ele, né, ela filma primeiro sem ele, depois ele filma sozinho, e depois eles fazem aquela juntada. Mas não é um dos efeitos especiais que define esse filme, é a química. E a química do Leandro Hassum com a Juliana Paes funciona muito bem, né, tipo, os dois são extremamente carismáticos, né, na tela, são bons atores nesse tipo de trabalho, né, nessa comédia romântica, e os dois se saem muito bem. O filme também tem uma mensagem sobre o amor que supera tudo, né, é um filme engraçado, é um filme meio bobo às vezes, né, um humor meio besta, assim, mas que consegue cativar as pessoas pela perenidade dos personagens e pelo carisma dos atores principais. Vamos falar um pouquinho dos dois, a Juliana Paes todo mundo conhece, não tem como não conhecer, Juliana Paes fez A Dona do Pedaço, fez Gabriela, fez um monte de coisa na televisão, principalmente na Globo, todo mundo sabe que ela é uma atriz de grande carisma, né, tem um grande carisma pessoal e ela consegue passar isso para os seus personagens. Da mesma forma, Leandro Hassum, que também todo mundo conhece, ele já é um contratado da Netflix, né, esse é o segundo filme original que ele está fazendo para a Netflix, depois de Tudo Bem, Natal Que Vem, que foi um filme que foi um enorme sucesso no ano passado, ficou no top 10, na verdade, em vários países, né, no final do ano passado, foi um smash hit dele, e agora ele está voltando com essa comédia romântica, que é uma nova adaptação de um filme argentino. Não é a primeira vez que o Leandro Hassum faz a adaptação de um filme argentino, traz para cá, não vou lembrar o nome do outro filme que ele fez também e adaptou, mas acontece que o roteiro deste filme é um roteiro muito interessante, é um roteiro muito bacana, né, tipo, ele tem uma comédia, como eu falei, uma comédia meio boba, mas é uma comédia que funciona para quem está procurando uma comédia romântica mais leve, vamos dizer assim, e também traz aí algumas discussões muito perenes a respeito desses obstáculos, né, que as pessoas têm, aquele negócio do preconceito, com pessoas baixinhas e tal, existe, muita gente pode achar que isso é piada, mas existe de verdade, e é uma coisa que é bem discutida aqui também. Não é levado para o lado da galhofa, por exemplo, né, que existe muito filme que pode usar isso com a própria baixa estatura como uma piada, mas não, é a forma como o próprio Ricardo Leão, que é o personagem do Leandro Hassum, se vê, né, que ele é um homem extremamente carismático, todo mundo gosta dele, mas ele é um tipo de pessoa que acaba sofrendo dos outros um certo preconceito por ser baixinho e piora porque ele se envolve com uma mulher muito maior do que ele, e isso é uma coisa que acaba se tornando, não é a piada em si, mas acaba se tornando uma discussão interessante ao longo do filme. Tecnicamente, como eu falei, o filme tem efeitos visuais, né, que precisaram ser usados para poder fazer o Leandro Hassum ficar baixinho e a Juliana Paz ficar maior do que ele, então são efeitos muito bem feitos, né, são bem colocados, são discretos, e também tem uma direção de arte muito interessante, né, para os padrões que a gente conhece aí de outros filmes da Netflix, tem uma coisa até um pouco superior, vamos dizer assim, e de resto, a gente só pode dizer que é um filme brasileiro, né, tem uma fotografia muito típica, né, dos filmes brasileiros, a direção também é aquela direção que não é invasiva, não tem muito aquela coisa de tentar chamar muita atenção para ângulo, a própria forma de fazer o filme, né, mostrar o filme é mais focado na história e nos personagens, isso acaba funcionando bem. O roteiro, vamos dizer assim, ele acaba indo muito bem até a meia hora final, na meia hora final dá uma escorregadinha, mas ali é nada que não possa ser apagado, né, da nossa memória conforme a gente vai assistindo, e chega no final tem uma boa mensagem e tudo mais. E como última curiosidade, a filha do Leandro Hasson atua com ele neste filme também, né, tá meio em família este filme aqui. O Amor Sem Medidas, então, a gente recomenda para você que você assista, a gente pede que você veja o filme, até para prestigiar o cinema nacional, e deixa aqui nos comentários o que você achou sobre este filme, tá bom? Se você gostou, se você não gostou, o que você achou legal, o que você não achou legal. A gente pede mais uma vez desculpas por fazer uma crítica muito rápida, porque a gente tem que fazer as coisas que conforme a obra vai parando, né, a gente usa os espaços. Mas, se você quiser discutir mais a respeito sobre Amor Sem Medidas, a gente está lá no Instagram, a gente está aqui nos comentários também, diz para a gente o que você achou, tá bom? Por hoje é isso, muito obrigado a você que assistiu este vídeo até aqui, e a gente se vê no canal Cicotons para falar mais de filmes e séries Netflix, de outros lançamentos de streaming também, tá certo? Um abraço para você e a gente se vê! Um abraço para você e a gente se vê! Um abraço para você e a gente se vê!